Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui para gravar um vídeo hoje de Faça Você Mesmo. Como eu ainda não mudei para o apartamento, então eu não posso ainda reformar e mostrar nada para vocês. Então o que eu estou fazendo aqui em casa primeiro para pegar uma experiência é reformar móveis usados. Então eu já reformei o guarda-roupa do meu quarto, como vocês já viram aqui atrás, dá até para ver, ele está com contact branco. No blog tem o post que eu fiz também. Eu reformei também um baú que está aqui no meu quarto, ele tinha uma cama na frente, sabe aquelas camas embutidas com baú? Aí eu tirei essa cama porque a gente não usava mais e deixei só o baú para guardar as coisas e reformei com contact branco e contact colorido, ficou bem legal. Está lá no blog, vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem. E hoje eu resolvi reformar uma mesa que meus pais têm há muito tempo, acho que mais de 25 anos, desde a época que eles casaram. É daquelas mesas que parecem de bar, sabe? Em cima ela tem fórmica meio imitando mármore com os pés de ferro. E ela ficou encostada assim, depois de muito tempo, num quintal perto da churrasqueira. Às vezes meu pai usava para fazer churrasco ou então minha mãe usava ela para colocar a máquina de costura em cima e costurar. Aí eu resolvi, falei, ah, vou reformar e deixar ela bem bonitinha para eles, né? Ah, e uma dica que eu vou falar antes de começar esse passo a passo. Eu usei tinta spray e tinta spray faz muita bagunça mesmo. Eu não... já tinham me falado, mas eu não tinha muita noção porque eu nunca tinha usado. Eu comprei a tinta spray porque eu falei, ah, é mais fácil de aplicar, não deixa marcas do pincel no pé da mesa. Mas minha casa ficou toda vermelha. Vocês não têm noção. Era uma poeira vermelha assim, para todo lado, o piso, as cadeiras. Você passava o pano assim para tirar a pó, tudo saía vermelho. Até o meu cabelo ficou vermelho, porque eu estava com ele preso e as pontinhas estavam assim para cima. Quando eu terminei de pintar a mesa, que eu olhei meu cabelo, estava todo vermelho. Eu tive que correr e lavar. Então, eu sugiro que vocês façam uma tinta normal e pincel mesmo, ou rolinho. Eu acho que fica bem melhor e mais fácil. Então agora vamos ao passo a passo. Vocês vão precisar de tinta esmalte sintético. Caso seja tinta normal, use pincel ou rolinho. Ou então, use tinta spray. Vamos precisar também de lixas para ferro. E para cobrir a tampa da mesa, vamos precisar de contacte, tesoura, estilete, uma régua e uma flanela. Vamos começar pelos pés da mesa. Primeiro comece lixando, até sair todo o ferrugem. Depois, com um pano seco, remova a poeira que se formou. Como no meu caso, eu usei a tinta spray, então não se esqueça de forrar o chão e os móveis com um jornal ou algum plástico. Comece aplicando a tinta com 25 centímetros mais ou menos de distância do pé da mesa. E não deixe a tinta parada somente em um lugar. Vá fazendo movimentos para que fique uniforme. Espere até a terceira demão de tinta secar e agora vamos para a parte da tampa da mesa. Corte o contacte com o estilete ou tesoura no tamanho que você precisa para a tampa da mesa. E não se esqueça de deixar uma folga para as laterais da mesa. Antes de aplicar, não se esqueça que a superfície da mesa deve estar bem limpa e seca. Posicione o contacte e comece a descolar a parte do adesivo. Vá aplicando com a ajuda de uma flanela. Vá aplicar, não se esqueça. Tente não deixar formar bolhas, mas caso isso aconteça, vamos estourá-las com uma agulha. Abaixe as abas do contacte para fazer as laterais da mesa. E pronto, agora temos uma mesa renovada e supermoderna. Oi pessoal, voltei. E aí, vocês gostaram? Espero que sim. Meus pais amaram, eu também adorei. Agora o nosso quintal ficou bem mais colorido. E se vocês gostaram, cliquem aí no gostei, ajudem a divulgar o vídeo, se inscrevam no canal para ver os próximos vídeos. E é isso aí. A gente se encontra lá no blog, e na fanpage, e no twitter. Não deixem de seguir lá no twitter também. E é isso aí. Ah, e no Instagram também, hein, gente. Eu tenho uma conta no Instagram também, ó. Bruna Dalsini. Procurem lá, tá? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho